Recém-se Vila Prudente, um tremendo sucesso de vidas também, olha esse terraço, cabe uma mesa de jantar, fora isso são dois dormitórios e olha, você já compra com a persiana nos quartos, a infraestrutura de ar-condicionado e lembrando que aqui tem o diferencial vaga coberta, livre e demarcada, é demais, área de lazer completa, tem piscina coberta, dá pra aproveitar todos os dias do ano sem contar que lá em cima no rooftop, lá na cobertura você tem salão de jogos, salão gourmet e churrasqueira com uma super vista e sem contar que é do lado do novo parque Vila Ema que tá fantástico e eu vim caminhando da estação monotrilhos, deu três minutinhos que liga a estação verde do metrô, uma ótima localização e tudo isso por um preço que cabe no seu bolso Unidades a partir de 390 mil reais à vista Por isso que é esse tremendo sucesso, lembrando que o financiamento é direto à construtora sem burocracia nenhuma Venha conhecer o decorado no endereço Avenida Vila Ema 850 O telefone 2062-6161 Então anote aí, venha conhecer que é um tremendo sucesso Realização Construtora Córdoba Intermediação Hacks Vendas Só falta você nesse sucesso essencial Vem Vem Vem